De voltas ao segundo bloco, pergunte ao doutor, a sua missão, doutor Júlio, é aqui na região como especialista em cardiologia. Marcos, a minha missão hoje na cardiologia é diferente da minha missão anterior. A minha missão hoje dentro da cardiologia é deixar um legado forte de uma cardiologia com sustentabilidade, focada em uma equipe onde toda a sociedade tem acesso, uma equipe de alta complexidade onde nós façamos e podemos oferecer para os nossos pacientes, para os clientes da cidade, de todo o Bolsão, de toda a região, aquilo que há de melhor dentro da cardiologia, como se ele fosse procurar um centro grande, como São Paulo. E nós temos hoje, já dentro dessa realidade, focada dentro desse hospital, um ambulatório, nós temos um atendimento de urgência e emergência, nós temos uma hotelaria de primeira qualidade, nós temos uma unidade de terapia intensiva de primeiro mundo, nós temos métodos como ecocardiografia de primeiro mundo, transesofágico tridimensional, ressonância magnética, angiotomografia, cineangio-coronariografia, colocação de marca-passos e cirurgia cardíaca. Isso tudo é o mundo dentro da cardiologia. Isso é a missão. E essa missão, eu quero deixar aqui para o hospital, deixar para a sociedade, deixar para que realmente os nossos colegas e os nossos parceiros, assim como a administração, vejam isso como um legado, para que um dia possa continuar, porque esse é o futuro. Esse é o presente e é o futuro. Na verdade, não se fala em passado, passado é história, mas nós só podemos usar o nosso passado como condição para que a gente possa construir o futuro e ter as nossas perspectivas, construir o presente e ter as nossas perspectivas de um futuro promissor. Essa é a missão. E nesse futuro tão moderno que a gente hoje vê acontecendo? A gente vê robôs operando, a gente vê consultas à distância, as pessoas se aproximando muito mais dos profissionais médicos virtualmente do que presencialmente. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo isso nas outras especialidades até como uma condição realista. Na cardiologia, ainda, o velho estetoscópio, auscultando o próprio coração, é o que faz a diferença no contato do paciente com o médico. Na cardiologia, virtualmente, esquece. Você tem que ter o contato. Eventualmente, numa condição de uma complementação de uma consulta, você quer conversar com o cardiologista, tudo bem. Mas a primeira consulta, segunda ou terceira, tem que ser presencial. Isso em caráter incondicional. O médico cardiologista tem que tocar no cliente. E, falando em tocar, quanto às cirurgias de robótica à distância com profissionais renomados para aproximar a sua equipe, as tecnologias e as modernidades mais efetivas com o paciente dentro do centro de cirurgia? Sem dúvida alguma. Isso daí é uma realidade hoje e é o futuro. Hoje nós podemos operar via robótica uma cirurgia de revascularização miocárnica com o profissional de São Paulo. Ele dirige por aqui. Isso daí é uma condição hoje usada em centros grandes e realmente é perfeitamente factível. E eu vejo isso como uma condição a mais dentro de um contexto. E o senhor tem esse desejo de buscar isso para a região? Trazer esse trabalho para a região? Olha, sem dúvida. Porque, na verdade, eu posso colocar para fazer um procedimento híbrido com um profissional dentro de um hospital, do Instituto Dante Pazanés de Cardiologia, que tem muita experiência à distância. Então, é o que a gente almeja? Sim, é um braço daquilo que a gente vê. E tudo que a gente vê como uma condição que vem agregar valor dentro de um contexto, nós vamos sempre buscar. Quando nós colocamos a angiotomografia dentro do hospital, se falava, olha que coisa, mas será que existe? Será que precisa? Olha, quando nós trouxemos a cardiografia tridimensional para três vagos, ah, mas isso aqui é uma condição que não existe. Não, hoje a gente já sabe que é uma realidade, é uma condição extremamente importante. Quantas vidas nós já salvamos? Quantos diagnósticos nós já demos? Surpresa? Não, realidade. Então, amanhã, a cirurgia de robótica, a cirurgia de distância é uma realidade? É, nos centros grandes. Podemos trazer para cá? Podemos. Almejamos? Claro, sem dúvida. Para quem não sabe, a cardiologia hoje é um dos sintomas que mais são, que mais pacientes procuram no nosso hospital por conta da cardiologia, por conta de sintomas cardiológicos. Então, pensando nisso, a gente hoje vai ter aí no dia 19 e 20 um simpósio, um simpósio de cardiologia com alguns profissionais que vão vir para cá, com algumas empresas que estão patrocinando também esse evento. E nós, claro, com a parceria junto com a do Coro, o Hospital Auxiliadora, junto com as irmãs, que tem esse desejo também de legado, de deixar uma estrutura enraizada para que a sociedade se sinta segura, porque aqui nós temos muitas empresas e que depende dessa segurança que trazem colaboradores de outras regiões, que trabalham em nossa região, nossa região está se desenvolvendo muito rapidamente. E nós que fizemos parte dos bastidores que são uma saúde, temos que dar essa guarida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do simpósio de cardiologia, que começa agora dia 19 e termina dia 20 com alguns profissionais também de fora. E a importância desse simpósio, desse primeiro simpósio, para a sociedade que o senhor tanto constrói na cardiologia. Primeiro, eu queria agradecer a administração do hospital, que tornou essa trajetória toda uma realidade e sair do mundo virtual para o mundo real. nós montamos toda uma estrutura de cardiopatia, de diagnóstico, de tratamento, mas nós ficamos um pouco longe no contexto de atualização médica e em aprendizado médico. Então, para que ir no congresso se nós podemos trazer um congresso para cá? Para que ir no simpósio se nós podemos trazer um simpósio para cá? Nós temos um bolsão que abrange mais ou menos 500, 600 mil habitantes, um bolsão. Colocar isso mais ou menos em toda essa família que vive aqui dentro. Vários médicos. Então, vamos facilitar a vida dos médicos. Como é que eles pedem o exame? Para que que eles pedem? Como eles pedem? Nesse contexto todo de métodos, qual o exame que eu vou pedir? Toda hora ligam para a gente, ó, eu estou com um paciente assim, assim, sabe, você acha que eu devo fazer? Ó, por que que eu peço isso? Por que que eu peço aquilo? Então, vamos trazer o simpósio. O primeiro simpósio de cardiologia, o SEMI, isso é uma condição extremamente honrosa para toda a estrutura da cardiologia dentro do hospital e dentro da clínica do Ocorro. O simpósio de cardiologia, hoje, com a ajuda do Hospital Auxiliador, com todo esse contexto, é uma realidade. Dia 19 e 20, o primeiro simpósio de cardiologia e que no dia 19 nós vamos discutir toda a parte de metodologia dentro da cardiologia não isquêmica e no sábado na cardiopatia isquêmica, quer dizer, angina, infarto, etc. Todos os colegas da cardiologia da região, clínicos, emergencistas, médicos de unidade de terapia intensiva, todos os médicos clínicos foram convidados, assim como residentes. Convites não cobrados, convites gratuitos para que pudesse chegar próximo a gente, discutir com a gente, somar a experiência com a gente. E nós queremos, com isso tudo, estar mais próximo de todos os profissionais. Não existe competitividade. Existe sim agregação de valor. E a agregação de amizade. Trazer ao nosso público médico aquilo que há de melhor, mais fácil informação, num bate-papo. Nós teremos no final de toda a parte do dia, uma mesa redonda com todos os colegas que participaram das palestras e com o público que está nos assistindo. Nós vamos fazer no Vila Romana, Parque Hotel. Vai começar na sexta-feira, às 13 horas. 13 ou 14 horas. Sempre a gente coloca aí 14 horas, mas a gente vai tentar começar antes, justamente para que a gente aproveite cada minuto disso. Cada minuto. Porque isso é uma condição extremamente científica, profissional e de alta qualificação. Mas eu espero que todos possam estar conosco e a gente vai ter uma discussão extremamente saudável com profissionais vindos do Instituto do Coração, vindos do Sírio Libanês, colegas que estão vindo de São José do Rio Preto, outros convidados que estão vindo do Estado de São Paulo, Campo Grande, etc, etc. Doutor Júlio, muito obrigado pela presença do senhor com a gente hoje aqui. No nosso Pergunte ao Doutor de hoje, a gente agradece. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.